Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaka. Hoje eu vou fazer pra vocês esse bife em tiras a milanesa, tá? Por que que em tiras? Porque japonês come sempre com rashi. Então a gente não faz o bife inteiro porque é ruim e a gente não usa garfo de faca. Então a gente já usa ele assim em tiras, que é fácil de pegar com rashi, tá certo? Aí eu vou temperar ele aqui pra vocês verem e vou fazer, tá? Aqui tem meio quilo, então é meia colher rasa, certo? Aqui. Pronto? Aí. Ajuda um outro que eu gosto de pôr. E vou colocar vinagre. A carne eu sempre gosto de temperar com vinagre, viu? Pronto. Mais ou menos uma colher. Aí vou mexer. Uma meia hora. Enquanto isso eu vou preparar a farinha de rosca, a farinha de trigo e o ovo pra empanar. Tá certo? Isso aqui é minha janta de hoje. Junto com o xeroborra, né? Não é só isso aí. Pronto, ó. Já ficou aqui temperado um tempinho. Agora eu vou empanar eles pra fritar. Aqui numa frigideira, vocês coloquem bastante óleo pra fritura dessa carne aí. Então tá ali, ó, esquentando já o óleo. Enquanto isso eu vou empanar aqui. Deixa eu pegar um prato. A sequência é a seguinte, ó. Farinha de trigo. Aqui tem dois ovos batidos e aqui farinha de rosca, tá? Então, é assim. Primeiro aqui na farinha de trigo. Depois no ovo. Depois na farinha de rosca. Certo? E vai colocando aqui, ó. Farinha de trigo. Ovo. E farinha de rosca. E assim a gente vai empanando todos, tá bom? E vai separando do lado ali, né? Isso. Vai deixando aqui pra colocar depois no óleo quente pra fritar. Tá vendo, gente? Terminando aqui já de empanar todos. E já vou começar a fritar, que o óleo ali eu acho que tá quase bom. Deixei o óleo esquentando. É um servicinho. É, é um servicinho que dá trabalho. Mas é gostoso. Sim. Enquanto a gente tem esse trabalho aqui, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho. É ou não é bem? Sim. Você não pede por quê? Você não quer? Eu esqueço. Ah, bom. Ainda bem que eu tô aqui pra lembrar. Fico tão compenetrado aqui. Deixa eu ver se o óleo já tá quente. Tem que eu vou fritar aí? Vou querer daqui a pouco. Vamos ver se eu filme enquanto eu frito. Olha. Muito grande. Deixa eu ver se já tá bom. Ah, já tá bom. Não, cara aí que eu vou fritar aqui. Pessoal, agora eu vou fritar aqui pra Maria. Hora que estiver pronto, bem, eu chamo pra você filmar. Aí eu tiro. Olha, pessoal. Tô fritando aqui. Após a fritura, eu deixo numa recipiente aqui com papel toalha pra dissolver o óleo. E depois já vou empratando aqui. Hora que estiver pronto, a gente experimenta, o que é importante, e mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Já tá tudo fritinho. Tá? Eu cortei em tirinha assim, porque quando a gente faz comida japonesa em casa, a gente costuma comer de raxi, aí não usa garfo e faca. Então, já corta tudo em tirinha e fica facinho de pegar. Tá certo? E isso aqui também, gente, é uma boa ideia pra ser petisco. É basta fazer um molho gostoso pra colocar e comer, tá? Então, tem outra... serve pra outra coisa também. Tá certo? Isso, caiu aqui. Deixa eu ver, vou provar. Tá quente. Não. Assopra, assopra. Adoro o bife milagre. Tá bom? Dá uma delícia. Dá um pedaço aí. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Tá mó bom. Faz aí que o selo vai ficar melhor que o nosso. Alô, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.